Oi, coleguinhas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, tava morrendo de saudade de gravar um videozinho aqui. Então, tô começando mais um vlog, mas eu estou começando um vlog que é fazendo uma coisa que há muito tempo eu não faço, que é uma maquiagem. Também eu vou mostrar pra vocês, além do meu dia, gente, hoje vai ser uma coisinha que eu come... É, né? Tipo, eu tô começando a... Vou começar a arrumar a mala, que eu vou viajar. Então, eu vou começar a arrumar e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Então, não saia aqui do vídeo, já deixa o seu like aqui pra sua coleguinha. Seu comentário aqui embaixo é muito importante. E antes da gente ir pro nosso vlog mesmo, né? Eu vou mostrar a minha rotina de hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma base. Essa base aqui da Dala, Dala Makeup. Deixa eu ver se vai dar de aparecer legal, gente. E relevem eu estar olhando pra outro lugar, tá? Porque... Eu tô olhando pra câmera, então... Quer dizer, eu tô olhando pra tela. Pra me olhar pra câmera, porque eu vou fazer um teste com vocês dessa base aqui, ó. Essa base, ela é 100% vegana. Por isso que eu estou mostrando ela pra vocês, tá? Deixa eu ver se vai dar o foco. Não deu, mas enfim. E vou compartilhar com vocês também as minhas outras coisas veganas antes da gente começar. Eu tô usando esse pó banana que eu comprei também, da Adver, Adversa. Ela é vegana, é um pó banana. É dessa marca aqui, ele é um pó banana e ele é vegano, tá? Então é esse que eu tô usando. De sabonete pra lavar o rosto eu tô usando esse Onix, ou esse daqui, né? Que é o Anti-Onix. Ele é a limpeza profunda, dá flores e vegetais. Mas eu já usei ele uma vez e ele é 100% vegano também. Então eu tô usando. Coisa de cabelo que eu tô usando, o shampoo que eu tô usando no momento é esse, ó. Da Scala, que é o meu Crespo Divino, né? Shampoo e condicionador. Que é 100% vegano. A Scala é uma... É tipo assim, a minha vida é baseada na Scala, entendeu? E eu tava esquecendo de mostrar isso aqui pra vocês. Meu desodorante. Meu desodorante é a Scala. Então, gente, a Scala faz parte da minha vida, tá? É um produto... São produtos extremamente barato, né? Muito barato mesmo. Os cremes de hidratação eu já tinha comprado da Scala também. Então é basicamente tudo da Scala. Desodorante. Vou até passar aqui um pouquinho, ó. Pra dar uma... Cheiradinha. O sabonete que eu usei é um da Natura ou é da Boticária? Acho que é Natura. Ele é 100% vegetal. Ele é vegano também. Eu vou mostrar depois pra vocês. Mas agora vamos lá começar que eu vou fazer o teste dessa base aqui com vocês, né? Então eu vou botar uma quantidade. Eu quero fazer uma coisa bem basiquinha. Porque eu não vou sair agora no momento. Eu vou passar a metade do meu rosto. Pra vocês verem a cobertura dela. Que eu achei muito massa. Muito boa mesmo, ó. Eu peguei pouca quantidade, né? Passei a metade, gente. Eu gostei muito dessa base porque ela tem uma coberturazinha bem legal. E tipo, não fica tão, sabe? Muita coisa. E ela, a que eu usei, é a numeração 4. E eu paguei, acho que 25 reais nessa. Ou menos. Não lembro bem ao certo. Mas foi em torno disso. E eu achei que valeu super a pena. Porque, ó. Deixa mais natural, ó. Esse é o lado com a... Eu tenho bastante marca de acne, né? Enfim, dessas coisas assim. De cravo, na verdade. Tenho muito cravo. Aí, ó. Assim. E esse lado é o sem. Sem. E com. Quanto passei... Ó, gente. Vocês viram que tinha aquelas marcas aqui? Olha como é que fica. Eu gosto muito. Eu gostei muito da cobertura. O pó bonano, na verdade, eu tenho que comprar uma coisinha dessa daqui. Própria pra segurar ele, né? Pra passar ele. Porque esse aqui tá molhado. Vai virar uma bagaceira. Pronto. Dei uma salada. Pronto. Make feita. Coleguinhas, olha como é que ficou. Tão vendo? Até que fim, né? Consegui fazer uma maquiagem. Lembrando que é sempre... A parte que mais me incomoda é essa região aqui, ó. Porque eu tenho o buço escuro, sabe? É buço que fala? Acho que sim. Ele é mais escuro. Olha como é que tá meu cabelo também, gente, ó. É... Eu vou cortar ele. Vocês vão ver porque eu vou gravar aqui pro canal, tá? Corta ele semana que vem. Ele tá secando ainda. Eu fico mexendo, ele vai ficar um fuar danado, né? Ah, e outra coisa também que eu uso, ó. Essa aqui da Scala. Ele é um gelzinho pra cachos. Ele é... Que a gente passa, né? Pra ter mais cachos, tal, definição. E olha o tanto que eu já usei, né? E... Enfim. Da Scala também. E o sabonete é esse, ó. É o Todo Dia da Natura. Ele é o verdinho, porque ele é o vegano. Porque ficou uma baguncinha ali, ó. Olha lá a bagunça que ficou aqui pra mim tá gravando pra vocês. E eu tenho muita coisa pra fazer hoje, porque eu quero dar uma organizada aqui nessa casa. Porque, como eu disse, tá uma zona de, tipo assim, gente, de tá coisa no chão. Tipo, eu já quero começar a arrumar essa mala, pelo menos. É, colocar já algumas coisinhas dentro. Então, vamos parar de balobar. Vem me acompanhar aqui, que a gente vai arrumar isso tudo aqui. Eu vou começar aqui, é, limpando. E olha o que tem dentro. Essa bagunça aqui, ó. Eu vou fazer só uma coisa aqui. Eu vou logo limpar essa parte. Vou tirar essas coisas que tem dentro dela. Vou dar mais uma limpada. E vou começar a colocar as roupas. Uma pausa aqui na limpeza da mala. Gente, eu já limpei a mala, mas eu olhei como é que ela tá, ó. Porque isso aqui, essa mala aqui, ó. Quem é... Ixi, tem gente que nem lembra mais. Porque aqui eu fiz uma customização nessa mala. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou almoçar. E o legal é porque sobrou essa marmite ontem. E já ficou para o meu almoço, né. Foi basicamente o mesmo almoço de ontem, de segunda. E aqui eu tenho bolinho de arroz. Delícia, que eu faço com proteína de soja. Muito bom. Banana frita. Couve. Farofa. E feijão. Esse vai ser o meu almoço de hoje, ó. Eu vou mostrando aqui para vocês. Essa marmitinha eu já esquentei. Agora eu vou almoçar, né. Dando essa pausazinha para eu almoçar. Para eu me pegar firme aqui na organização dessa mala aqui, gente. Hum. Vou me sentar. Vou comer. Né. Para quem não sabe. Eu sou vegetariana estrita. Eu não como nada de origem animal. Há quase três meses. E... Enfim. É isso, colegas. Até te desafio a tirar um dia a fazer isso. A não comer nada de origem animal. Existe uma campanha que se chama Segunda Sem Carne, que é muito legal. Eu já até falei aqui no canal. E eu te desafio, enfim. A fazer parte de um dia, né. Um dia na semana, a fazer uma alimentação totalmente, assim, de vegetais, zero animal. Entendeu? Eu vou comer. Senão eu fico falando muito. E olha que linda que ficou minha marmita. E eu estou mostrando a minha tatuagem para vocês. Que vai ter um vídeo especialmente sobre ela. Aí eu vou pegar ela. Já vou colocar dentro da mala. Eu já vou começar mesmo a arrumar a mala em si. Porque... Eu estou com medo. Confesso para vocês que eu estou com medo de passar de 23 quilos. E como eu vou viajar sozinha pela primeira. Eu estou com medo. Eu não posso deixar essa mala passar de 23 quilos. Porque aí eu estou lascada. É isso. A realidade. Aí fora ela, eu vou levar uma mala de... Uma bolsa, na verdade. Essa bolsa aqui que eu comprei. Eu vou mostrar ela melhor para vocês. Essa foi a bolsa que eu comprei. Ela custou acho que 70 reais. Se eu não me engano. Ela é tipo esse estilo, sabe? Brilhoso, assim. Não sei explicar. Ela é cheia de divisão real, assim, ó. Tipo bolsa aqui. Bolsa aqui, ó. Também. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, bolsa aqui dentro. Deixa eu tentar mostrar melhor. Bolso. Aqui também é um bolso grandão, ó. Ó. Aqui tem bolso do lado. Tem esse bolso aqui. Ó. Esse bolsozão aqui. Que é o bolsão maior. Aí fora esse. Tem esse outro bolso aqui de trás, ó. Ui. Gente, quase caiu o negócio. Tô aqui. Ó. Tem esse outro bolso aqui que serve até para pôr notebook. Quem tem, né? No caso, não tem. Não vou levar, né? Enfim. Não utilizo o notebook no momento. E tem esse outro bolsinho aqui atrás também que dá de bota coisa. Enfim. É uma bolsa bem, assim, grande. Não é tão extremamente grande. Mas é uma bolsinha que vai dar de ousa levar bastante coisa. Tô pensando em colocar meus shortinhas aqui. Eu quero colocar o máximo de coisas aqui possíveis. Olha como é que eu vou viajar. Mostrar aqui para vocês. Com essa mala. Com essa mala. Com essa mala. Com essa coisinha aqui. Olha, gente. Como é que tá aqui no meu quarto? Olha isso. Com esse coisinha aqui que é onde o Theo vai viajar, tá? É onde ele vai. E o que mais? Aí tem a malinha do Theo. Olha isso, gente. Não é muito amor? Olha a mala dele, do príncipe. Mas acho que provavelmente essa mala vai dentro da mala maior. Porque aqui eu vou colocar remédio. Enfim, já até coloquei algumas coisinhas aqui, ó. Enfim, umas coisinhas que ainda vou utilizar. Aqui tá as coisinhas dele. Aqui tá a nossa passagem, as nossas coisas. Mas é, agora eu vou organizar. Será assim, ó. A mala. Como eu irei puxar, essa mala não sabemos. Mas vai dar certo. Olha o Miguel. Miguel. Tô sendo a professora do Miguel e tô lá arrumando o quê? As malas, né? Agora a gente vai coisar. O Miguel apareceu aqui no canal e ele era bem... Quando você andou a primeira vez. Vou lhe mostrar depois. Você apareceu, tá? Observe a imagem abaixo e responda as questões. Observe aqui. O que é isso aqui? Roupa. É um varal de roupas, né? Colegas, deixa eu falar pra vocês que eu já tô nervosa aqui. Porque, olha. A minha mala é pequena. E olha, só isso aqui já encheu basicamente a mala. E olha o que eu tenho, gente. E o medo de passar de 23 quilos. Eu não sei o que eu faço, mas tô nervosa de verdade, ó. Porque é muito caro quando passa lá o negócio. E olha o que eu faço, mas tô nervosa de verdade.